Eu quero ver se vês-me entrar quando entro pra representar Mano, nos querem cantar, mas não tem espaço pra inspirar Vem um gajo e fico a pensar e voltam pra trás rápido Às vezes fico meio nervado e começo a cuspir ácido Tô lá bem flácido, tem mais cuidado com isso o máximo O que consegues aqui é beef, mano, beef com tempero clássico Não sabes o que eu faço e ficas em inventar O que dizes que é tentar, pra nós é mais risco que nos dá Vê como se faz e ouve porque o teu rap não presta Tu não és lixo na beca do lixo que eu deito numa festa És o risco que confessas, tu ainda nem sequer mestras És o que isto convencido e isso pra mim não interessa Sempre nisto que eu vivo é como um passo a recrutar Só se o chombo é vivo e eu só respiro a cantar Rap a paixão que eu tenho, tu nem sentes por ti Sento quando eu digo que és, ainda nem sequer te vi Nos passam vida a cantar E dizem que não sabem como vão mostrar A vossa paixão pelo mic Outros de vocês já ouviram o song believe Fucking fly, é assim que me sinto quando estou agarrado Oh mic, dama, tu sabes que gosto de ti Mas tu sabes que eu gosto ainda mais do MC Pois ele está aqui sempre que eu preciso Fica nele que o pego pra transmitir o que eu sinto É ele que me faz sentir inspirado Por isso que fico tão faino quanto no mic eu agarro O Scary não canta para poder ter fama Ele não precisa disso para comer a tua dama Isto aqui é como outra fusão E Scary fazem isto de coração Ligas têm que meter uma cena nas vossas mentes Nós dois do mic somos fucking delinquentes E do mic eu só agradeço Por ter me tirado do fundo e ou do poço Do mic eu sou considerado um fireman Estou instrumentado uma letra assim Estou sempre bem E estou de volta ao microphone Depois de consumir as minhas rimas Ficarás com candleston E agora do mic eu vou-me despedir Mas a minha marca deixei neste beat Paixão pelo mic Paixão pelo mic Paixão pelo mic Ah, não sabem onde inspirar E dizem que não sabem como vão mostrar A vossa paixão pelo mic Paixão pelo mic Nós passam vida a cantar Mas passam só para brincar Nós não precisamos de vos mostrar A nossa paixão pelo mic Paixão pelo mic Nós passam vida a cantar Mãe não sabem onde inspirar E dizem que não sabem como vão mostrar A vossa paixão pelo mic Paixão pelo mic Nós passam vida a cantar Mas passam só para brincar Nós não precisamos de vos mostrar A nossa paixão pelo mic Paixão pelo mic